As cargas roubadas são variadas, eletrodomésticos, vinhos, fraldas e muito mais. Em apenas dois dias, a Polícia Civil do Estado de Goiás conseguiu recuperar cerca de 2 milhões de reais em cargas roubadas. Nós temos combustível, prendemos recentemente leite, um caminhão com leite, onde eles tinham, o caminhão tinha dois repartimentos, um vazio e um com água com açúcar. Então o caminhão com leite verdadeiro vinha, esse outro caminhão esperava, pegava o que cabia nesse compartimento vazio e a água com açúcar era colocada no outro caminhão que seguia até o destino. A titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas explica que esse tipo de fraude costuma seguir um roteiro. Um boletim de ocorrência é registrado falsamente, às vezes eles registram na própria delegacia mesmo de outro estado, o boletim ele é verdadeiro, o documento é verdadeiro, as informações que são falsas, ou às vezes eles pegam um boletim de ocorrência e editam esse boletim de ocorrência. Às vezes o boletim de ocorrência é de perda de documento, por exemplo, e eles editam como se fossem um roubo. Aí eles contam toda uma história, que ficaram em cativeiro, enfim. Aí tem um local certo, onde esse caminhão é esperado por um outro motorista com outro caminhão, eles fazem o transbordo dessa carga e essa carga segue até o destino que seria o receptador. Além da carga que tem destino certo, os criminosos registram também o roubo do veículo, para conseguir o dinheiro do seguro. Para isso, eles contam com a ajuda do dono do caminhão. Muitas das vezes eles tentam até fraudar o seguro deste caminhão. O dono do caminhão já sabendo que vai ter essa fraude, que o caminhão vai ter um registro de roubo, um boletim de ocorrência nesse sentido, ele tenta receber também este seguro. Neste tipo de organização criminosa, cada um tem um papel muito bem definido. Um fica responsável por receber o dinheiro, emprestando a conta, outro fica responsável por achar alguém que possa fazer esse boletim de ocorrência. Numa última operação, nós prendemos um advogado que redigiu o texto do roubo, do falso roubo. O estado de Goiás é rota para os caminhoneiros que cortam o país, justamente por estar no centro do Brasil. Neste áudio, um criminoso alerta o outro sobre o registro de ocorrências em Goiás. Eu queria jogar no Mato Grosso, entendeu? Porque se sair de São Simão, já está aí, sorriso e ir embora para o mundo lá. Eles nem iam para o lado onde eu passei. Se eu jogar no prato, eu acho que vai ser mohado. Ou Goiás, Goiás também era bom, mas não estava tendo Goiás mais, né? Eles estavam roubando cerca de um milhão de reais em óleo lubrificante. A carga vinha de São Paulo. Vai fazendo Mato Grosso mesmo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu te falo para você. Eu tenho que jogar isso para longe. Até mesmo, até em Campos Ausos ali, ó. Em Goiás, nós somos rota aqui de muitos estados, né? Fazemos divisa aqui com muitos estados. Então, passa, muitas dessas fraudes passam por aqui. O que nós temos notado é que os bandidos, de uma forma geral, as associações, eles não estão querendo fazer o boletim de ocorrência ou falar que foram roubados aqui em Goiás. Porque nós reprimimos muito esse tipo de crime. Então, Goiás está sempre em queda, tanto no roubo, também nesse tipo de fraude. Então, todas as fraudes que eles falam que foram roubados aqui em Goiás foram descobertas e as associações e organizações criminosas foram presas.